Autismo em adultos, por que se fala tão pouco? Tem várias estratégias que a gente pode usar para ajudar essas pessoas. De novo respondendo dúvidas de vocês, que vocês deixaram lá no post do Instagram, coloque sua dúvida para ela virar um vídeo respondido. E as pessoas votaram muito, muitas curtidas para essa pergunta aqui. A criança vira adulto um dia, por que se fala tão pouco do autismo na vida adulta? Por que se fala tão pouco? Nós temos poucos adultos diagnosticados, verbais e tratados com as técnicas que nós temos hoje em dia, porque no passado, há 30 anos atrás, isso ainda não era tão conhecido. E nós temos muitos casos aqui no Brasil que são diagnosticados com outras patologias. Pessoas internadas ou pessoas que vivem em casa sem diagnóstico ou com outros diagnósticos, por exemplo, de atraso mental, que ninguém sabe direito o que aquela pessoa tem. Então, de fato, a gente precisa falar mais sobre autismo em adultos. Nós temos uma divisão de níveis de gravidade, três níveis de gravidade para crianças, para adolescentes e para adultos também. Então, nós temos aqueles adultos que são funcionais, que são verbais, que conseguem conviver em sociedade, que conseguiram estudar, que conseguem trabalhar com muitas dificuldades, porque se ele não tivesse dificuldade na interação social e na comunicação social, na compreensão das sutilezas, das dicas, das mensagens da sociedade, das pessoas, e também não tivesse dificuldade em se expressar, ele não teria o diagnóstico de autismo. Se ele tem o diagnóstico de autismo é porque a comunicação social dele é difícil, é diferente do que as pessoas sem autismo. Então, nós temos essas pessoas que o que nós podemos fazer para ajudar casos de autismo leve? Que são os antigos Aspergers, que não têm deficiência intelectual e que não têm dificuldade em falar, têm dificuldade na compreensão global das mensagens e das comunicações que se faz em sociedade, mas não têm dificuldade em falar. Essas pessoas precisam muito de treino de habilidades sociais. O caminho e a estratégia para ajudar uma pessoa adulta com autismo leve é treino de habilidades sociais, porque geralmente é isso que ficou prejudicado durante a vida sem tratamento. Também sobram, para esses casos, dificuldade em teoria da mente, em entender o que o outro está pensando e muita dificuldade em flexibilidade mental. Do jeito que eles entendem que uma coisa tem que ser, do jeito que eles entendem que é o correto, eles querem reproduzir e repetir sempre e ficam muito angustiados e frustrados quando as outras pessoas ou quando o ambiente não favorece aquela ideia central que eles têm. Então a gente precisa trabalhar em psicoterapia com essas estratégias, compreender melhor o que os outros querem dizer com mensagens entre linhas, com sutilezas da comunicação, em treinos de habilidades sociais, que a terapia comportamental faz muito bem. Se beneficiam muito de trabalhos em grupo esse público, de trabalho com outros pares que têm as mesmas dificuldades como base, mas que aparecem em comportamentos diferentes. Então trocar ideias, trocar figurinhas, trocar ideias sobre como que você faz nessa hora, aí eu tenho dificuldade disso também, pode ajudar e beneficiar muito esse grupo de pessoas. Um outro grupo é o autismo de nível médio, que precisa de muita intervenção para funcionar minimamente na sociedade, que precisa de ajuda para terminar uma faculdade, que precisa de monitorização, precisa de um acompanhante para que ele consiga ser incluído em estudos e em grupos e também em atividades familiares. Então precisa de monitoramento constante da família, precisa de monitoramento de profissionais e muitas intervenções, muitos cuidados para que eles consigam desempenhar seus papéis esperados na sociedade. Terapia comportamental é a melhor estratégia também para esse grupo de pessoas, junto com uma equipe multidisciplinar, que são pessoas que vão ter dificuldade maior em fala, em comunicação e em expressão, em linguagem expressiva. Então a fono pode ajudar sempre médico e também terapia ocupacional para dar funções para os seus comportamentos de atividades da vida diária. O terceiro grupo é o grupo de autismo grave, geralmente com uma deficiência intelectual severa associada, que são casos que as pessoas têm dependência total dos pais para fazer as suas atividades em casa, de monitores, de terapeutas para conseguir sair e têm que ser protegidos. Eles não conseguem, por exemplo, pegar ônibus sozinhos, estudar, não conseguem entender, não conseguiram se desenvolver a ponto de migrar para níveis mais leves. Hoje em dia, a gente tem crianças nesse nível, mas que a gente sabe que com o tratamento tem a possibilidade de migrar para níveis mais leves. Os adultos também têm, mas é mais difícil a gente conseguir resultados com adultos porque o cérebro já está desenvolvido. Em crianças, a gente tem muita plasticidade neuronal ainda. Em casos de autismo grave, nós precisamos muito, muito, muito da equipe terapêutica multidisciplinar. Nós precisamos de médico para controlar as crises eventuais que essa pessoa pode ter. Nós precisamos de TO para fazer as AVDs em casa. Nós precisamos de fono para trabalhar linguagem, mesmo que mínima, mesmo que com troca de figuras, mesmo que com pequenos comportamentos verbais, o adulto consiga se fazer entender minimamente. É importante que todos esses terapeutas sejam capacitados em aba. Em aba, em estratégias naturalistas, porque as estratégias que o TO, a fono e as terapeutas vão usar ali são estratégias comportamentais. Então, precisa entender de análise do comportamento, precisa entender de reforçadores, precisa entender de como ensinar mais adequadamente pessoas com autismo. Então, o terapeuta aba, ele está presente o tempo todo junto com a equipe multidisciplinar. Geralmente, o psicólogo é o coordenador desses casos, que vai, junto com a equipe, organizar quais são as prioridades. O que essa pessoa precisa aprender primeiro? Vai orientar a família em como não estimular comportamentos agressivos e inadequados e incentivar comportamentos adequados. A terapeuta comportamental vai trabalhar em casa todo o repertório daquela pessoa. E vai trabalhar autonomia, independência e de diminuição de comportamentos disruptivos. Que muitas vezes essas pessoas precisam, a gente sabe, né, casos, eu vou deixar um vídeo aqui do caso de um rapaz, né, do André, que saiu até na televisão, que vivia acorrentado. E com a terapia comportamental, hoje, ele já consegue conviver em sociedade, conviver com a família, conviver e aprender muito mais e melhor. Então, ele melhorou técnicas de uso de banheiro, ele não fica mais preso, ele consegue se comunicar minimamente, isso tudo com terapia baseada em estratégias aba. Essas são as principais dicas e estratégias para pessoas com autismo na vida adulta. Se você acha que esse vídeo é importante, dá um joinha e compartilha para que ele ajude mais pessoas. Beijo grande pessoal, tchau, tchau.